Eu não tô sozinho, é o rap do Robinho. Tô com Deus, não tô sozinho, é o rap do Robinho. E se dá, não cometa essa infração. Você tá dando com o estucão. Perdoa, quem morre com a sua? Eu tô ali, não, da gravação. Que é meu irmão. Vizinho, patrocei pro meu galão. Eu só quero que você vim aqui pra entrar, não. Eu não tô sozinho, é o rap do Robinho. Tô com Deus, não tô sozinho, é o rap do Robinho. Beleza, olha aí. De misericórdia, leva pobre. E você não se confode. Irmão, é a sua salvação. Você vive um patrocei pro meu galão. Meu irmão, ela é pra quem pode aproveitar. Não há milhão em quem possa a vida comprar. Meu irmão, vê você vivinho, patrocei pro meu galão. Eu não tô sozinho, é o rap do Robinho. Tô com Deus, não tô sozinho, é o rap do Robinho.